Oi, 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 pessoal! E voltamos com o Correio da Dona Coruja! É, com duas cartinhas lindas! Começa, Ludovico! Lá vou eu! Essa carta quem mandou foi Laura Neves de Oliveira, que tem nove anos e é de Matão, em São Paulo. Oi, meu nome é Laura e tenho nove anos. Eu gosto muito da Doroteia e do Ludovico. Adoro o Era Uma Vez no Quintal. E as histórias do Quelônio. Beijos da Laura! Beijos, Laura! E não, ela mandou beijos e mandou também lindos desenhos. Uau! A carinha de vocês! Lindo! Obrigado, Laura! Muito obrigado! Muito lindo! Agora sou eu. Vou ler a carta da Beatriz Helena de Andrade, que tem oito anos e é de Riacho Grande, São Paulo. Oi, Quintal! Meu nome é Beatriz. Oi, oi, oi. Meu irmão se chama Samuel. Beijo, Samuel! Eu e ele assistimos o Quintal sempre. Um beijo! Só que foi uma cartinha num desenho, Ludovico. Olha só. Então mostra! Tadá! Ela escreveu nas nuvens. Olha, Ludovico ama futebol. Doroteia ama rosa. Osório ama arte. Minhoquinhas e Quelônio ama ler. Uau, que lindo! Muito obrigado pela cartinha. E daqui a pouco a gente volta. Ah, é? Beijo, tchau! É bem daqui a pouco? É... Larariroró, lararirariroró... E aí E aí E aí Obrigado.